Vai contar no meu coração Mano, eu viajando o tempo quando eu vi meu celular Tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fiat, deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa E eu vou passar na tua casa